Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Ani, Michael Kaiser, de Plulok, o melhor, simbora, sem mais, e play. Nossa, vai ser um beat sinistro, né? Hello Monkeys! Que isso, mano? É o... É o Net, velho? Nossa! Nossa, que beat, mano! Nossa! O que? Eu sou melhor O pão O pão O pão É um deus Mano Nossa Que isso aqui, cara Filha da f... Cara, as mudanças de voz do anime Cara, que flow, mano Que isso aqui, cara Que isso aqui, cara Que isso, cara Nossa, mano Que personagem brabo Tá, velho? Cara, esse beat tá sinistro, mano Que personagem, velho Ele deu um gol do Izagi ali, mano Que o Izagi ficou muito brabo, tá ligado? E ele acha o Izagi um lixo, pelo que eu entendi, mano Só que, se eu não me engano, ele perdeu pra ele Não tenho certeza Só que acho que depois eles jogam contra de novo E, tipo, ele ganha, eu acho Alguma coisa assim, tá ligado? Mas, mano, tem umas horas que ele fica muito puto E, tipo, ele tem um... Ele me lembrou muito o Nash de Kuroko, tá ligado? Eu não sei se, tipo, realmente parece Ou se foi só a música que me fez sentir isso Mas, enfim, Ani Que flow absurdo, mano Que agressivos sinistros Que beat maravilhoso Vamos aqui pra ficha técnica Voz e letra por Ani Rapp Mix e Master por Okabe Editor Wata Sabert Gray RMDS Danz Caputino Beto Realista E Pedro Meus parabéns pra geral Edição linda Beatmaker por Sobral Tamb por MS Dike Ilustração por MLJ Meus parabéns pra todos vocês Que personagem insano Enfim, esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho que isso me ajuda demais Chega nos comentários Sugestões Juntos rapos e vídeos pra reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto Se são bravos Até o próximo vídeo E falou